O que é o padril? Já segurei a perna e já voltei. Abracei. Agora, esse pé dele é pesado que eu tirar daqui. Eu só consigo levantar a perna dele quando eu transfiro o peso para o outro lado. Por isso essa mão. Essa mão é botar o peso no pé esquerdo dele lá. Todo o peso já ganha que ele não está à esquerda. Tem que afastar mesmo. A perna está sendo leve. Não tem esforço nenhum. Certo? Uma coisa... Vocês estão errando. Vocês estão chegando aqui e tirando a perna. Eu tive todo o trabalho de fazer o meu gancho para botar a minha perna por dentro. Eu não quero mais tirar o meu gancho para fora de novo. O meu gancho vai ficar por dentro. Esforo ele, boto o dedo para lá. E agora eu quero o pé dele na maxila. Então, quando eu jogo ele aqui, ó. Continuo esforando ele. Tem tempo suficiente para a minha perna vir aqui, ó. Se eu não tenho isso, ele ajoelha a perna da montagem. É o outro detalhe 10. É o que estava acontecendo no período. É. Ou então, quando vocês estão aqui, o padril está muito baixo, ó. O cara está aqui, ó. A molha. Passa aqui, ó. Já vou dar trabalho firme. Tem tempo de montagem. Eu posso montar de lado. Posso chatear ele aqui. Então, quando eu fizer essa entrada, ó. Olha onde é que está a minha perna lá, ó. Na axila dele. Eu continuo leve aqui e mais pesado aqui. E não ao contrário. O meu peso não está aqui. Minha base não está mais aqui. Já está aqui. Agora, ó como é que ele trava. Sentiu aqui? Está travado? Aqui já encaixa a terceira parte da raspada. Tá? Vou mostrar mais direto. Aí que eu mostro, ó.